Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje... Bom, o vídeo de hoje eu vou inventar alguma coisa pra colocar na uneira. A uneira tá aí, tá meio suja, né? Tá podre de sujeira. Bom, vou inventar hoje. O que eu vou fazer hoje pra colocar na uneira? Eu tinha uns rec que eu já usava antigamente. Eu saí hoje de manhã pra pesquisar uns rec, mas achei assim, ó... Em torno de 450, 500 reais. Muito caro, achei muito caro. E eu vou mostrar pra vocês uns rec que eu tenho aqui. Não é de uneira, esse rec é de celta. Aí eu cortei eles pra tentar adaptar no uneira aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó... Esse aqui é o rec que eu tenho. Ó, esse é o rec que eu tenho, ó... Ele é um rec que era de celta, não é de uneira. Aí eu cortei ele nas pontas aqui, ó... Eu cortei ele pra diminuir nos dois rec ali. Eu não consegui gravar porque não foi agora que eu fiz isso aqui. Já faz um tempo, já. Faz um ano, mais ou menos. E aí eu cortei ele nas pontas, ó... E coloquei aqui as capinhas de volta. Diminui ele, né? Porque o uneira é um carro bem menor do que os outros carros. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu dei uma lixada. E eu lixei. Eu lixei aqui, tá? Ó, dei uma lixada. Pra pegar uma aderência, pra pegar tinta. Tá? Agora eu vou... Vou passar um solvente ali só pra tirar, pra desengordurar. Antes de pintar. Tá? Vou pintar de preto. Só de preto. Não vou passar verniz nem nada. Tá? Aí, ó. Será que vai ficar... Vai ficar top? Será que vai combinar com o carro? Ó, vou pintar com esse preto aqui. Preto brilhante. Esse aqui não vai precisar colocar verniz, porque a tinta já é brilhante. Você não tem necessidade de colocar o verniz ali, tá? Vou dar uma sacudida. Vou dar uma sacudida. Vou dar uma sacudida. Se inscreva no canal Não é inscrito no canal, se inscreve no canal lá, dá um like E aí eu vou mostrar pra vocês agora, eu quero a opinião de vocês, deixa nos comentários aí Ó, essa aqui é as 15 que eu tô usando agora no Uno Ela tá meio suja, reparem a sujeira aí O que acontece? Como é de 5 ponta, eu pensei em pintar o cubo de uma cor Mas pra isso eu quero a opinião de vocês, a galera que é inscrita no canal aí Pinto de branco, de preto ou de vermelho? Então deixa nos comentários aí qual a cor que eu devo pintar Os cubos do Uno ali Vou mostrar pra vocês o passo a passo, a maneira certa de pintar Pra ficar top, ficar show de bola um cubo de roda de carro Tá? Deixa nos comentários, branco, preto ou vermelho? O vermelho vai combinar com os retrovisores Mas quem vai escolher vai ser vocês, tá? E aí eu vou fazer um vídeo pintando os cubos E mostrando pra vocês como é que fica o cubo traseiro E a pinça da frente do Uno lá Como é que vai ficar? Essas são as cores aqui, ó Ó Na realidade, o correto seria comprar uma Antitemperatura Por causa da pinça ali, que ela esquenta muito Por causa do freio Mas Tava a 30 reais, se eu não me engano Essa aqui eu paguei 12 reais Vamos economizar aqui Vamos ensinar a fazer o negócio Que não precisa gastar muito E essa aqui é a outra Ó Esse é o branco Então eu espero aí Os comentários no vídeo Pinta os cubos do carro de branco De vermelho Ou de preto Tá? Deixa nos comentários aí Se inscreve Compartilha os vídeos do canal E aí o próximo vídeo Eu já vou estar fazendo Pintando ali o cubo traseiro E também as pinças do Uno Olha como é que ficou aí, ó Vou dar mais uma de mão agora Vou dar mais uma de mão Aí adesivo do canal Quem quiser Vou deixar na descrição do vídeo lá embaixo Tá? Ou me chama lá no Facebook Que a gente envia pra todo lugar aí Tem vários tamanhos aí, ó Olha como é que ficou o rack Não ficou um rack perfeito, né? Até porque eu adaptei, né? Esse rack ele era de Celta Eu adaptei no Uno aqui Tive que cortar, diminuir Na frente ficou legal Na frente ficou legal Ficou bacana aqui Coloquei lá um parafuso L Apertei Atrás não ficou perfeito Né? Eu não coloquei... Na verdade eu não coloquei o rack Pra carregar muito peso Mas olha aí como é que ficou Aqui eu vou adaptar alguma coisa Vou furar Nessa parte aqui Eu tenho outro de reserva Eu vou furar aqui Eu acho que eu vou colocar de repente o rack aqui Pra não ficar forçando no vidro aqui Até porque eu não vou carregar peso nenhum É mais pura estética Mas ficou bacana Deu um design diferente no carro Quem gostou Deixa nos comentários aí E lembrando, né? Galera que quiser comentar No vídeo aí, ó Que cor eu devo pintar Os cubos Da roda do Uno Branco, preto Ou vermelho Tá? Deixa nos comentários aí Deixa nos comentários aí